Oi amigo melos, bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu queria dizer pra vocês que eu tô gripado Depois que eu tomei a vacina da Pfizer, ela teve reação em mim E eu estou dodói E pra isso eu queria pedir pra vocês, cada like é um comprimido de resfenol que eu tô tomando Bom, antes de começar, agora falando sério, eu queria pedir por favor pra vocês deixarem um like no vídeo Se vocês não deixaram até agora E não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito Lembrando que eu preciso que vocês compartilhem o vídeo Porque agora a gente tá no mundo do flop Tanto no TikTok quanto no Insta e talvez aqui no YouTube, talvez? Talvez Eu preciso da ajuda de vocês e eu sei que vocês são capazes de me ajudar Eu sei disso Mas é isso pessoal, vamos pro vídeo O que a gente vai fazer hoje são algumas coisinhas pra poder ajudar esses pequenos e pobres Vagabum A gente vai ajudar esses villagers aqui com plantação Se vocês perceberem, já tem uns villagers rodeando aqui a minha plantação de trigo Mas essa daqui é minha plantação Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? A gente precisa fazer uma plantação pra esses pobres, coitados Que nessa vila nasceu sem plantação nenhuma, cara Eu já rodeei aqui a vila inteira Ela nasceu dentro de um pequeno vale E tipo, não tem plantação nenhuma A gente tem muito fardo de trigo Parece que eles estocaram no passado Mas eles esqueceram de fazer algo pro futuro Então essa vai ser a nossa ideia de hoje A gente vai tomar um resfinal a cada like que eu receber E eu vou fazer uma plantação para os villagers Que eles estão precisando muito Antes vamos dormir Porque vocês já podem olhar pela nossa janela da sala aqui Já está ficando de noite Bora começar o dia de hoje Queria primeiramente saber onde que tem esse zumbi aqui Eu vou cavar pra baixo Por desencargo de consciência No meu quintal Porque eu tenho certeza absoluta que ele está aqui embaixo Outra coisa que eu quero fazer também É uma escadaria aqui Que eu já fiz em off também Num segundo mapa Clonado desse daqui Vai me ter ideia do que eu posso construir ou não Porém agora eu quero pegar essa madeira aqui E demarcar pra mostrar pra vocês Onde vai ter aqui plantações Foi lugares estratégicos que eu fiz Porque aqui é meio que a área comercial deles E o sino inclusive da vila está lá Aqui meio que é o centro da vila vamos supor Então o que a gente precisa fazer É roubar o primeiro baú que a gente encontrar aqui Batata Olha Isso aqui é muito importante Pena também Eu vou precisar de uma pena Foi mal pessoal Eu sei que é muito feio roubar Mas eu preciso A gente tem nosso iron golem aqui Um deserto atrás da vila Que eu não sabia inclusive que a gente tinha um deserto aqui Meio que esse é um lugar estratégico Essas são as únicas plantações que tem Literalmente que vem da vila Então vamos fazer a nossa plantação aqui Pra ficar bem Estratégicamente localizado Pra nossas villagers nunca passarem fora E está pronta a primeira hortinha que a gente fez para os village organizadores Agora a gente tem que fazer uma composteira E a gente vai torcer para um villager pegar aqui um serviço Um trabalho de fazendeiro Porque sem um fazendeiro na vila Você não consegue de jeito nenhum Fazer com que ela vá pra frente Então vamos fazer aqui Umas lajotas Agora a gente faz isso daqui E isso daqui Ué Também faz Ai nossa Só lajota Beleza Agora é torcer para que algum aldeão aqui Perto da gente Faça questão de arrumar o emprego Eu queria dizer para vocês que eu não olhei o baú Porque eu fiquei com medo de vocês não gostarem Mas eu recebi um comentário Lá no meu Instagram Falando para mim ver os baús Que vai que isso me ajudasse A poder encontrar mais alimentos Para esse povo Porque é um povo que está passando fome Se vocês verem Então esse daqui tem bastante comida Inclusive Olha Bastante batata Isso é útil Maçã também Uma papola E uma muda de carvalho Bom A gente já tem um fazendeiro ali tomando conta Agora isso daqui também está um furdunce Um farfetched A gente vai ter que alterar tudo isso daqui Eu já vi que aqui tem ruas se ocupando Tem um pira aqui Está muito bagunçado esse mapa aqui A gente vai ter que reorganizar E eu vou reorganizar para fazer uma plantação bem aqui no meio Bem grandona para todo mundo Para ninguém passar fome Mas para mim fazer isso antes Eu preciso me arrumar aqui com esse negócio Que está me incomodando também Não estou gostando disso Isso daqui está me deixando bem incomodado Preciso muito fazer algo para isso Antes vamos libertar esse cara aqui E outra coisa que eu vou fazer vai ser recolher Ah, isso daqui recolhe mais rápido Eu vou recolher todas essas Fardas de feno aqui Que estão espalhadas pelo mapa Porque eu quero fazer pão E isso daqui vai ser muito útil para mim Deixa eu comer que eu estou percebendo que eu vou morrer daqui a pouquinho Galera, é o seguinte Eu dei uma pausa na gravação aquele dia Porque eu não estava bem Inclusive o meu microfone está torto Agora está melhor Eu decidi dar uma pausa aquele dia Porque eu não estava bem Eu estava muito doente E eu não estava aguentando gravar Então eu decidi dar uma pausa E decidi voltar a gravar hoje Já se passou exatas 24 horas E sim, o que a gente fez aqui Foi praticamente uma única horta A gente precisa fazer mais coisas Mas antes eu queria mostrar para vocês Que isso daqui é um pilar de gravação Vocês não entendem como que eu faço os making of É praticamente isso As timelapse Tudo bom? Vamos aproveitar que está ficando de noite agora Já que terminamos de fazer algumas coisinhas No mínimo, vamos tomar aqui um momento de descanso Vamos respirar um pouquinho E cara, você tem que voltar para tua casa No momento, gente Eu tinha planos de fazer a nossa pira aqui Mas não vai ser útil no momento Então vamos matar essas areia para conseguir linha Fazer um arco para podermos proteger Essas ovelhinhas estão felizes hoje Bom, vamos para o objetivo desse vídeo aqui Não sei se vocês perceberam Mas tipo assim Essa vila que está com pouco villager A gente precisa salvar essa vila Antes que se torna uma vila abandonada Sem nenhum aldeão aqui, né? Então o que a gente tem que fazer É mais fazendas É mais campos de plantação Eu estou com a ideia De fazer um aqui no centro Temporário Só para ver se passa um pouquinho Dessa falta de comida E ver se os villagers procriam mais aqui Porque está tendo muita falta de villager aqui Tem muita coisa para fazer nessa vila E não tem villager o suficiente Então eu acho que a gente deve fazer Uma plantação aqui no meio Temporária Depois também eu tenho o plano de asfalto Deixar essa vila bonita Com cara de cidade Então vai ser 100% temporário É o início da história dessa vila aqui Vai que um dia se torne uma cidade Então é isso A primeira coisa que eu vou começar Vai ser quebrando isso daqui Que não vai ser útil para nós Ou na verdade até seria útil Para deixar no meio da plantação E proteger dos monstros Ah, já quebrei E aproveitando que eu estou fazendo isso daqui Eu queria responder algumas perguntinhas Que eu recebi nos últimos vídeos praticamente E no direct do Instagram Primeiramente é porque eu não chamo o Junk Para jogar comigo Porque eu não sei se o Junk Joga Minecraft E o Junk também tem a vida dele Gente, tanto ele quanto eu A gente trabalha A gente paga a conta Então é difícil da gente conseguir Arrumar um horário juntos Para gravar Mas nada que impeça De um dia vai que nós junta aqui Para fazer um pouquinho de safira Para vocês Eu preciso pegar mais terra E eu vou fazer o seguinte Eu vou cavar ali já Onde que eu vou fazer a nossa escada Para subir na nossa casa Que eu não sei se vocês perceberam Mas aqui é meio que uma montanha Que está em cima da casa E a gente vai destruir essa montanha Futuramente para fazer a nossa escada Porque não dá para ficar pulando Toda hora esse morro Tranquilo pessoal A gente já conseguiu fazer Nossa segunda plantação Que eu achei Está com uma carinha boa A gente vai plantar trigo E batata aqui Já que eu consegui encontrar batata Quase fiz um acidente aqui Pronto Está tudo perfeito Gente A nossa plantação aqui Digamos Municipal Já está feita Agora a gente só precisa trazer Esses villagers aqui Porque está feia a situação Está todo mundo para cá Em cima da igreja Com medo O que vocês estão fazendo aí Amigo Você não vai ficar aqui O tempo todo Você precisa sair daqui Você vai junto comigo Bora lá É E você achou que o dia Está ensolarado Eu acho que o dia Está bem ensolarado hoje Olha As novas estão longe Isso Temos mais um fazendeiro Agora temos dois fazendeiros Que é muito bom Só não sei porque A gente tem dois clérigos Eu estou achando É Tem duas casas de clérigos Eu vou quebrar uma Pronto Temos um clérigo a menos E mais um fazendeiro Ele tem que vir Fazer companhia Você vai virar fazendeiro Sendo é vagabundo Oxi Oxi Ah Muito bem Dá para me comprar Alguma coisa Para me ir melhorando 15 Beleza Você compra algo Que não tem Você também Vocês são incríveis Parabéns E você Você vai fazer A mais tempo Olha Eu vou Eu vou pegar Esmeralda com esse cara Aqui Pera aí Ele compra 20 trigos Por Nem preciso ir em casa Pera aí Eu acho que eu estou Com fardo de fena aqui Ele compra 20 trigos Por uma esmeralda Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui Transformar esses fenas em trigo Meu Deus do céu Deu muito trigo E vamos vender Para esse carinha aqui A gente conseguiu 6 esmeraldas E ele vai Aê Agora você é Aprendiz Muito bom Muito bom Parabéns Parabéns O bom que eu estou Ganhando bastante esmeralda Com esse cara aqui E com essas esmeraldas Eu posso comprar Verdade Cara Pera aí Com esmeralda Você compra o que? Maçã Não Maçã não tem como plantar Você Com esmeralda O que você compra? Mostra para mim Cara desinteressado E ganhar dinheiro Ah não compra nada Por isso não está mostrando nada Ah eu compro pão Com esse cara Beleza Beleza Gostei Gostei pessoal Bom serviço para vocês aí Eu sei que é muito feio O que eu vou fazer aqui agora Mas eu vou tentar improvisar Uma escada Só de início Para mim não precisar Para mim não precisar Ficar me preocupando com isso Eu não sei porque Eu fiz creche inteiro Mostrando que eu tinha Escado no inventário Bom não ficou lá Aquelas coisas Assim Mas tá Dá para o gasto Melhor do que ter que ficar Pulando bloquinhos Toda hora né Aproveitei para fazer um Leve pequeno caminho De madeira Aqui improvisado Só para poder chegar em casa Na Santa Paz Não tem que sujar Tanto o pé de barro A gente faz um parkour Aqui para chegar E galera No episódio de hoje Vocês viram muito bem Aqui na Tabnail A gente não tá Correndo atrás De plantação Não tem villager na Tabnail O que a gente vai fazer Na Tabnail Procurar a tão Não sei nem o que dizer Caverna geminada Eu não sei o nome certo Do bioma lá Mas eu sei que é o Lush Caves Eu sei inglês Mas eu não sei traduzir Lush Caves Foi mal pessoal A gente vai fazer isso No próximo dia Porque vocês já podem ver Que é na nossa Tão sonhada vila Já tá ficando tarde Então a gente precisa dormir agora Com certeza Então amanhã vai ser o dia Que a gente vai pegar recursos E sair de casa Por um bom tempo Até a gente poder Encontrar essa tal Lush Caves A tão esperada Caverna da 1.18 Do Minecraft O primeiro recurso De todos Que a gente precisa Para poder procurar Uma caverna É comida Comida e madeira Que são duas coisas Que faltam muito rápido Em cavernas Então a primeira coisa Que a gente vai fazer É pegar a nossa Querida plantação De trigo Prantação 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 A gente vai pegar Nossa plantação De trigo Que já tá pronta Já desde o Acho que final Do último episódio Rapaz O que você veio fazer aqui Dessa fazenda aqui Você pode Repar o pé Vou ter que colocar Cadeado na minha casa Eu hein Esse cara acabou De me responder A próxima coisa A próxima coisa que a gente Deve fazer Depois de pegar Suprimentos De comida A gente deve procurar Uma forma de limpar O nosso inventário Ao máximo Porque quanto mais Coisa a gente encontrar lá Podem ter certeza Que a gente vai querer Trazer pra cá E se não tiver espaço A gente vai sentar No chão e chorar Então vamos limpar Nosso inventário Dos baús Que tá ali na nossa Sala de baú Dentro de casa E depois disso Eu vou catar Algumas madeiras Antes de entrar No Tão Lush Caves Que eu vou procurar Feito um adoidado Outra coisa Que eu vou fazer Porque eu já tenho condições Vai ser Um mapa Com uma bússola Pra quem não sabe Fazer a bússola É só você colocar Uma redstone no meio E rodear ela De ferro em volta A gente já tem Essa bússola Que mais parece Uma panela sem cabo Depois você só precisa Fazer papel E depois que você Fazer o papel É só você colocar Em volta da bússola E pronto A gente já tem O nosso mapa Em branco Eu tô fazendo esse mapa Pra gente poder colocar Ele aqui no centro Da nossa casa Que é bem aqui Em cima da crafting table E pronto pessoal Desenhamos o mapa Da nossa casa E pra quem quer saber O segredo De como encontrar Essa tão famosa Lush Caves É só você encontrar Esse bioma Que tá aparecendo Aí na tela Que eu não faço A mínima ideia Do nome dele Nesse bioma Vocês vão encontrar Muito de uma árvore Que é tipo Essa árvore de carvalho Só que com umas flores Na folhagem dela E embaixo Vocês vão ver raízes Essas raízes Se você cavar nelas Tá diretamente Numa Lush Cave É muito simples Cara De encontrar Esse bioma novo Sabe Tão bonito E eu tô vindo Rumo a essa direção Porque após Essa floresta Aqui De carvalho A gente tem Esse bioma Do ladinho De casa Aqui ó Está bem Está bem ali na frente Pessoal Olha o tamanho Daquelas árvores Eu vou aumentar Renderdiças Pra vocês enxergar Melhor daqui Olha só pessoal O tamanho Dessas árvores E você sempre vai Identificar esse bioma Tanto com o tamanho Das árvores Quanto pela cor Da grama Porque é o único bioma Que tem essa grama Meio marronzada Sabe Eu não sei dizer o nome certo Acho que é Melacinios Melanícios Alguma coisa assim Olha o tamanho Daquela árvore Lá longe É nesse bioma Que vai ser bem fácil De encontrar As árvores Com essas raízes Que dá direto Na Lush Caves Infelizmente não Galera Não tem segredo Pra encontrar Essas árvores Mais rápidas É mais fácil Você encontrá-las Nesse bioma Do que Encontrar em outros biomas Como carvalho E etc Porque aqui tem bastante Não o que impeça Que você encontre Essas árvores Em outros biomas Também tem Só que nesse bioma Tem bastante Eu não consigo Identificar esse bioma Pelas árvores grandes Eu identifico mais Por esse estilo De terra diferente Que é tipo Como se fosse uma grama Com muita folhagem Em cima Sabe Tem essas terras grossas Aqui também Que é própria Desse bioma Também Eu acho Eu não tenho nada De certeza Porque eu não parei Pra pesquisar Gente Eu sou só um simples Louco Jogando Minecraft Mas tá tudo bem Aqui é praticamente Uma montanha E mais ou menos Pra cá Tinha uma cachoeira De lava Que eu tive que tapar Porque ela fez Um estrago imenso Imenso Olha lá Tá pegando fogo Até agora Inclusive E a cachoeira Ainda existe Mas eu tapei ela Ah não Ela tá carregando Agora Ela tá escorrendo Ainda E olha só Que eu falei Olha lá Que eu falei Não é brincadeira Não Olha isso Olha Tem uma aqui Tem outra ali Tem mais uma aqui É sinal de que aqui Embaixo Então é tipo Um ninho de formiga Pode ter esse morro De terra Mas aqui é tudo ouro Vamos naquela dali Primeiro Que é a que tá mais perto E vamos procurar As raízes no pé dela Qualquer coisa A gente cava pelas raízes Mas antes De eu fazer isso Eu vou fazer uma coisa Meio louca aqui Mas tá tudo bem Calma Eu vou subir Essa árvore aqui Eu vou quebrar Todas as madeiras dela Pra gente poder Conseguir levar madeira Pra baixo Sem passar necessidade Mais ou menos Nesse bloco aqui Editor Editor Que na verdade Sou eu Só que Enquanto estou chorando E editando esse vídeo Por favor Conta quantos blocos Tem de altura Essa árvore aqui Só essa daqui Que eu subi Ela é muito grande Eu não sei dizer quanto Acho que eu tava com 34 Deve ter 24 de altura Se eu não me engano aqui Mas bora derrubar Essa árvore aqui Bloquinho por bloquinho A gente conseguiu aqui Um pack e meio De madeira Que já é o suficiente Pra gente conseguir entrar Naquela Caverna Maravilhosa Que eu não Quero encontrar nenhum Móbel Eu vi que tem um esqueleto Ali eu tô evitando Contato visual Tá por ali Por aqui Por aqui Mas a gente já tá No pé da árvore Não tem nem que se preocupar A gente tem que chegar No pé dela E procurar É esse bloco Daí é só ir cavando E minerando Ao mesmo tempo O bom que eu trouxe Tocha na mão Meio que eu já tava Precisando mesmo Tocha E eu fiz isso Sem querer Vou ser sincero Mas vai ser muito útil Ter tochas aqui Pra gente poder Tanto marcar o lugar Quanto pra poder Enxergar A gente vai fazer o seguinte Vamos colocar a tocha Na mão direita E vamos Cavar Essa terra enraizada Né? É terra enraizada? Terra enraizada Opa! Chegamos, cara Chegamos Olha que lindo, mano Nossa, velho Que perfeição Olha a vegetação Ok Tem muita coisa aqui Pra gente se aventurar Tem ferro ali Que é uma coisa Que a gente ainda precisa Infelizmente Cara, isso daqui É uma coisa Que eu queria muito Ver pessoalmente Velho A primeira vez Que eu tô vendo Que é tipo Uma vitória régea Eu tô escutando Um barulho aqui Meu Deus Que que que? Tem como Procriar? Vai pra água Vai pra água Tá maluco Tem como Procriar lula? Eu quero Procriar essa lula Mas a gente Vamos pra vitória régea Essa vitória régea É tipo assim Você sobe Em cima dela Qualquer coisinha Que você jogar Um ovo Ela segura Por certo tempo E solta Eu acho que assim Ainda não tem Ninguém que tenha Inventado uma farm Com ela Mas eu não duvido Muito que daqui a pouco Tem alguma farm Com ela Tá ligado? Eu trouxe ferro Porque eu acho Tenho quase a certeza Absoluta Que isso daqui Você só consegue Tirando com a tesoura Olha lá Conseguimos Quantas? Duas cara Quero levar essa plataforma É plataforma? Plataforma grande Mas então Acho que eu vou matar você Cara Porque eu queria Muito a sua tinta Outro item Muito louco Dessa versão aqui É a bolsa de tinta Brilhante Ela é muito boa Pra você colocar Em algum Lá Em alguma placa Algo do tipo Isso daqui também São tipo umas Bagas Só que elas são Brilhantes Elas meio que são Do próprio bioma Sabe? É muito legal ver isso Peraí Aqui é outro lugar Aqui não Não fui nesse lugar ainda Ai não Lava justo nesse lugar? Ah vou tapar Foi mal Não pode ter lava aqui Aqui é um lugar De vegetação Um lugar bonito Meio que tem um monte De caverninha separada E estamos debaixo Da ravina A gente tava lá em cima Como é que eu vim parar Aqui embaixo? Ai que medo Jurei que eu tinha visto Um bicho se mexendo ali Verde Uau cara Não tenho palavras Essa flor Eu queria muito essa flor Pra poder fazer decorações No mapa Cara Eu acho que vou pegar ela É uma flor que deixa Essas partículas verdes Sabe? Peguei Peguei você Foi mal Tô acabando com o encanto Do lugar Sinto muito Mas é necessário Vamos pegar Vamos pegar esses ferros Aqui também Ai que bonitinho Esse que é seu Meu amiguinho Ai eu encontrei Um axolote dourado Que bonitinho Que você é Meu caro amigo Você vai ser meu agora Não Não acredito Que eu encontrei Um axolote Amiguinho Vem aqui Vai entender Uou Aqui a gente já tá chegando Bem fundo Já Só que eu não quero descer Tanto assim Até porque eu tô com pouco bloco Eu não quero ficar catando pedra Eu quero aproveitar um pouquinho Essa beleza natural Mano Que bonito que é esse bioma Sinceramente Tem bioma que é muito mais bonito ainda Tem uns Lush Cave Cara Gigantesco Sabe Do tamanho daquela caverna Que a gente encontrou No primeiro episódio Porém Isso daqui já tá Aquecendo meu coração Tá meio bugado Algumas coisinhas aqui Mas deve ser porque Eu tô jogando pelo T-Loucher Porque eu não tenho condição De comprar o Minecraft original Ainda Mas que é bonito o negócio É bonito pra caraca Vai Sem noção Isso daqui Quero pegar esse bloco Aqui também Que eu quero usar ele Em algumas partes Do mapa Talvez eu consiga Reproduzir ele novamente Lá em cima É eu vim daqui Eu tenho certeza Absoluto que eu vim daqui Ah daqui ó Bom Eu acho que a gente já Pegou tudo que tinha pra pegar Mas tá bom Sendo sincero aqui Eu já gostei pra caramba Desse lugar Não vou ficar tanto tempo aqui Eu preciso subir pra cima E finalizar o episódio Porque esse vídeo já tem Mais de 70 gigas de espaço E vocês acreditando Ou não Tá aí uma print Pra vocês verem Que hora será que deve ser agora? Eu julgo que pela sombra Deve ser de noite Ah tá de dia Estamos já aqui Ah tá de dia Deu caramba Tava de noite Tá bom Eu explorei Dessa coisa aqui Que tem uma tocha Ainda tem mais duas árvores Uma ali Tem uma árvore aqui E tem uma árvore ali A gente viu agora Dessa daqui Depois a gente desce Nessas duas Pra ver como é que é também Eu tenho certeza que Eu vi Bastante Qual pode dizer Aquela ravina De De Lush Caves Era mais ou menos Nessa direção Mas não tem árvores aqui Pra vocês entenderem Que não Não é o lugar Que julga Tá ligado É tipo Debaixo da terra mesmo É impossível você descobrir É só cavando mesmo Inclusive aqui outro Olha o tamanho Velho É meio sem noção Até que é legal Você ver essas diferenças Mas é meio sem noção O tamanho das novas cavernas Cara Ficou tipo Muito exagerado O tamanho agora Pô rapaz Pé daqui Boa tarde Vou ficar olhando Ai meu Deus Que susto Desgraça Ai meu coração Vem aqui Vem aqui esse bom Vem Tá Você dropou Um bloco de terra Você é tão inútil Eu sei que você não tem Nenhuma enderpeel Pra dropar Au 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 Você tem o au au Aqui Eu não tenho osso Au au E agora Como que eu faço Pra te levar Au au Eu vou ter que voltar Pra casa Mas eu acho que Eu não vou conseguir Voltar aqui Você é a solução Dos meus problemas Vem aqui Cara Eu vou jogar Agora Tinto um tryhard Aqui Mas eu vou pegar Esse au au Pra mim Ah não tem outro Aqui né Sacanagem Sacanagem Dois É covardia Tá 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 gravando Cadê o show 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 Vem aqui Vem aqui Pelo amor de Deus Cadê você Pegar ótimo Pros credo Show 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 Te encontrei Vem cá E você meu amigo Agora corre Meu Deus do céu Mete o pé Tem zumbi Tem creeper Tem esqueleto Ah ele me encontrou Esqueleto Beleza Vem cá Chorro Bora pra casa Ok Eu termino o terceiro episódio Com três novos filhinhos Você quer uma ovelha A gente Pega uma ovelha Pra você né Você é carnívoro É bom a gente Pegar as lãs Das ovelhas Consegui Consegui Vamos pegar as lãs Das ovelhas Porque vai ser útil Pra nós Caso for fazer uma cama Pro tipo Pega ele Pega ele Chorro Pega ele Chorro Vai Chorro Vai Ah ele rosnando Que bonitinho Ah que bonitinho Ele arrancando Um braço Daquele cara É o seguinte Galera Vocês aí de casa Tem direito A escolher o nome Vocês vão escolher O nome de um dos axolotes E vai escolher O nome do Chorro O axolote amarelo Desculpa Mas ele vai ter Que se chamar Pikachu Pessoal Aceitem Entrem pra aceita Que dói menos Ele vai se chamar Pikachu Agora esse cachorrinho Aqui é o Chorrinho E o outro axolote Eu quero que vocês decidam Lá no Instagram Eu vou deixar uma caixinha De perguntas Pra vocês responderem lá E eu vou soltar Bem na hora Que eu publicar esse vídeo Então vocês tem 24 horas A partir da data De publicação Desse vídeo Pra escolher O nome do Chorro Tô começando a ficar com fome Eu acho que tanto eu Quanto o cachorro Estamos com fome Cadê você cachorro? Eu hein Chegamos em casa Velho Chegamos Chegamos com 2 3 filhotes Na verdade 2 filhotes Galera O vídeo vai ficando por aqui Eu queria agradecer demais Pela repercussão Dos últimos vídeos Pelo canal Em 3 vídeos Já consegui 600 inscritos Continuem compartilhando A série de Safira Porque vai me ajudar Bastante Pra que Me motive a série A continuar Vamos dizer assim O episódio Tá extremamente grande E é isso pessoal Queria pedir pra vocês Deixarem um like No vídeo Por favor Não se esqueça De se inscrever no canal Se você não for inscrito A votação do nome Desse Chorrinho Atrás de mim E do outro Axolot marrom Tá aberto Agora Nesse horário Que acabou de lançar O vídeo aqui no canal E vocês tem direito A escolher um nome Pô Chorro E pô Axolot marrom O amarelo Sinto muito Mas ele vai se chamar Pikachu Vocês querendo ou não Eu não tenho como Eu sempre quis ter um Pikachu Então é isso pessoal O vídeo vai ficando por aqui Um grande abraço Pra todo mundo E tchau pessoal Até a próxima Tchau pessoal